Muito boa noite, meus jovens. Feliz 2022. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por utilização restrita, aos fins a que se destine na disciplina de clica fundamental 1, facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, eu me aviso para remover na edição. Bem, meus jovens, ano novo, matéria velha. A minha camisa está um pouco apertada, imagino o porquê, né? Mas, como diria o grande falso Cazuza, o tempo não para. E agora que nós voltamos, vamos lá, não ter bronca nesta clica fundamental. Então, refrescando o conteúdo que nós havíamos colocado até desenho do ano passado, nós havíamos visto sobre a tabela periódica, como nós vimos na aula passada do ano passado, nós vimos bastante coisa sobre as propriedades periódicas, mas alguns detalhamentos sobre distribuição eletrônica dos elementos, nós vimos como fazer a leitura de um elemento de tabela periódica, e também nós vimos propriedades não periódicas, mas aperiódicas, né? Periódicas e aperiódicas. Então, por que vimos tudo isso? Por que o conteúdo de hoje se trata exatamente de ligações químicas? Então, ligação química, como o nome já sugere, é a forma na qual os compostos formados por elementos individuais vão criar outros compostos. Então, temos a piada clássica da ligação covalente iônica e metálica. Então, a ligação covalente é colocada entre não-metais, ligação entre o metal e o não-metal, uma ligação metálica que é uma particularidade, ou seja, um caso específico de ligação covalente entre metais. Então, se vocês já puderem perceber, existe uma quantidade muito grande de elementos dentro da tabela periódica, que existe uma grande capacidade de combinação entre elas. Então, não somente compostos que talvez conheçamos no nosso cotidiano, mas também outras que não são tão, digamos, tão evidentes assim, como é o caso, por exemplo, do aço. O aço chamado aço 1020, tem uma certa proporção de carbono dentro de uma liga metálica, quer dizer, uma solução sólida contendo mais de um metal diferente. Então, na liga 1020 de aço-carbono, como já sugere, já tem carbono na sua composição. Além disso, você tem ferro, níquel, cobalto, crômio e alguns outros elementos que nós chamamos de elementos de liga, que vão dar as propriedades desejadas para aquele aço. Então, o aço 1020 é um pouco mais maleável, não é um aço muito duro e é um aço que é de fácil produção. Então, a gente pode ter uma miríade de compostos químicos provenientes dessas misturas, dessas combinações entre elementos e como esses elementos combinam entre si, nós chamamos de ligações químicas. Então, a tabela periódica tem em torno de 120 elementos. Então, você já imagina a dificuldade que é fazer a medição desses compostos que podem sair, porque a possibilidade de elementos que daí podem surgir é muito grande. Também, as propriedades periódicas dos elementos também nos dão peculiaridades em relação ao composto formado. Então, o níquel tem um comportamento químico em solução aquosa, diferente do sódio. É diferente do oxigênio, que dificilmente você encontrará na forma atômica, mas na forma molecular, ou na forma dióxido, que por sua vez é insolúvel em água, e que alguns sais de níquel são solúveis em água, e assim por diante. Não necessariamente em água, mas em meios não aquosos, meio que vocês podem encontrar como mais bonito, chamado meios aquorrestritos, ou seja, que não há água no meio, também a química de solução dessas substâncias é completamente diferente. Então, as próprias propriedades periódicas dos elementos junto, de certa forma, as imprevisibilidades que podem surgir dos compostos formados, podem ser perigosos ou não, podem ser tóxicos ou não, podem ser benéficos ou não, é uma coisa extremamente imprevisível, não tem como a gente fazer um catálogo de todas as reações químicas possíveis e imaginárias, porque, de certa maneira, a química, comparada a outras ciências, é uma ciência relativamente recente, de 200 anos para cá, foi que houve uma certa sistematização dos elementos e, consequentemente, a formação desses compostos, contudo, não há como não reconhecer que existe, de fato, um esforço para que se obtenha novos compostos mais duráveis, não sejam tóxicos e assim por diante. É por isso que você jamais deve misturar compostos em peso, você não pode misturar compostos à base de amônia, no caso de água verde e o que mais, não pode misturar com ácido fiático, não pode misturar com bicarbonato de sódio, porque isso não está a ver se misturar com álcool, por quê? Porque pode formar compostos que podem ser tóxicos. No caso da mistura do diabo verde ou do Ajax, ou desses compostos, desses produtos de limpeza à base de amônia, junto, por exemplo, de ácido clorico, você forma compostos chamados de cloroaminas. Então, que compostos são esses? Então, o cloraminas são substâncias, como o nome já sugere, possuem cloro e possuem nitrogênio. Então, cloraminas são compostos, são extintivoláteis e têm uma ação destrutora, destrutora sobre o seu sistema, principalmente na região nervosa do seu nariz, porque já é comprovado, já existe evidência mostrando que existem ações químicas da tricloramina com o seu nariz que faz simplesmente destruir os nervos olfativos. Então, isso é uma coisa já corrente, eu já ouvi falar muito de pessoas que fazem essas misturas de compostos que às vezes passavam mal por conta do vapor que emanava dessa mistura. Portanto, não misturem, produzem limpeza de naturezas diferentes que vocês podem tirar mal. Muito bem. Ainda que saibamos das imprevisibilidades e saibamos também da quantidade de substâncias que podem ser formadas, claro que ainda assim é possível ter um certo controle sobre o que irá sair nesse contexto. Então, a partir das propriedades periódicas que nós já vimos nas aulas anteriores, nós podemos ter uma suposição da natureza das regações químicas que porventura não possam sair. Nós vamos ver mais adiante quando nós tratarmos sobre compostos inorgânicos, nós vamos ver que existem quatro. Ácidos, sais, bases... Perdão. Ácidos, bases, sais e óxidos e que obedecem, como qualquer outro composto químico, simples ou composto, complexo ou não, obedecem também essas regras iniciais sobre criatividade. Portanto, aprendam bem, lembrem-se bem do que nós falamos sobre propriedades periódicas e tudo mais de reações químicas que vocês aprenderem ao longo do curso vai ser mais fácil de entender. Então, se nós sabemos que existe essa possibilidade de formar três tipos de ligações que são ligação iônica, covalente e metálica, então, como é que nós conseguimos ver, então, a tabela periódica? Podemos ver dessa maneira. Então, nós temos a tabela periódica no seu formato mais abstrato, mas sabemos que aqui é a família do grupo, nossa família do grupo S, ou seja, metais alcalinos, metais alcalinos, terrosos, então, famílias 1 e 2. Aqui nós temos o grupo B, que são as famílias 13 a 18, então, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, halogênios e gases nobres. Então, nós temos cinco famílias que fazem parte do grupo D, grupo P, P de pato, e no meio dos grupos S e P, nós temos os elementos do grupo D, das famílias 3 a 12. Então, relembrando, o grupo S são metais alcalinos e alcalinos terrosos do grupo S. O grupo P tem as famílias do carbono, nitrogênio, perdão, famílias do boro, carbono, nitrogênio, os calcogênios, que é a família do oxigênio, os halogênios, que é a família do flúor, e os gases nobres, que é apresentado por essa coluna aqui, achurada. Então, esses aqui são os gases nobres. Convém aqui dizer, em parênteses gigante, que não necessariamente os gases nobres são nobres, porque a partir do gás xenônico, por conta da expansão de orbitais que ele possui na sua estrutura eletrônica, você pode sim formar alguns compostos à base de xenônico. Então, os gases nobres não são tão nobres assim. Então, eles podem sim, em determinadas situações muito especiais, eles podem fazer reações químicas e formar um composto, por exemplo, o XeO4, que é chamado de perxenato, que é um ânion em solução que é utilizado, inclusive, em airbags para que haja uma expansão gasosa de protejo no acidente. Então, a gente pode enxergar a tabela periódica dessa forma mais abstrata, lembrando que, na esquerda da tabela, nós temos os metais alcalinos e alcalinos e terrosos, famílias 1 e 2. O grupo P, a família do boro, do carbono, do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres do grupo P. E, no meio, nós temos os metais de transição, que é da família 3 a 12. E aqui, convém dizer, não é somente o grupo D, mas também o grupo dos metais F, que são os antonóides e os actinóides. Então, grupos D e F. Lembrando, S, P, D e F são os subníveis de energia ou os orbitais atômicos de cada elemento. Então, nós estamos aqui apresentando qual é a camada de valência em termos de divisão eletrônica na tabela periódica, nesse formato que eu estou mostrando para vocês. Então, vamos falar mais especificamente sobre as ligações químicas. Então, como nós já vimos essa quantidade enorme de elementos de metais ou metais, gases, líquidos, sódios e assim por diante, a forma que esses elementos irão interagir entre si vai dizer qual tipo de ligação química está sendo utilizada. Então, quais são as propriedades que nós vamos nos basear para que essas ligações possam ser estudadas de fato? Uma delas, que é a mais importante, é a eletronegatividade e a sua inversa eletropositividade. Então, lembrando, a eletronegatividade é justamente aquela propriedade periódica na qual o elemento traz para si um elétron de valência para completar o seu octeto. Lembrando, octeto, nós temos o subnível preenchido com elétrons que dá a estabilidade do elemento. Portanto, o que é de fato uma ligação química, nada mais é do que a forma mais estável que dois ou mais elementos podem se combinar entre si. Então, vocês já devem lembrar, vocês devem lembrar em algum momento que eu já falei isso para vocês, que a natureza sempre entenderá a estabilidade, uma vez que a atividade vai sendo diminuída em função das reações químicas espontâneas ou não que aquela substância vai sofrer. Isso vem desde as reações químicas, que nós já vimos que essas reações químicas as ocorrem justamente na região de eletrosfera, na parte mais externa do átomo, até mesmo em reações nucleares que envolvem o núcleo de um elemento. Portanto, de um lado ou de outro, nós sempre teremos essa constatação. A natureza sempre tende à estabilidade. Então, quando se forma a ligação química, quando nós temos pelo menos dois elementos químicos, independentemente da sua natureza. Então, quais são esses tipos de ligações químicas que podem ocorrer? Entre metais e metais, metais e não metais, não metais e não metais. Quando nós temos metais e não metais, nós chamamos de ligação metálica, porque envolve elementos do mesmo metal. Quando nós temos um metal com um não metal, nós temos uma ligação iônica, no meu caso, do cloreto e sódio. Então, sódio é um metal alcalino, cloro é um halogênio. A junção de sódio com cloro forma a ligação iônica, porque forma-se uma coisa chamada de íons. Quando nós estudamos a distribuição eletrônica nas aulas passadas, nós vimos o quê? Nós vimos simplesmente que os elementos podem ter carga neutra ou carga positiva ou negativa. Carga positiva nós chamamos de cátion, carga negativa nós chamamos de ânimo. Por isso, ligação, melhor dizendo, e o conjunto de cátions e ânimos tem um nome que nós chamamos de íons. Então, quais são os íons que são formados do cloreto e sódio? Íon sódio e íon cloreto. Quando nós tratarmos de compostos inorgânticos, nós vamos tratar também da nomenclatura. Portanto, fiquem tranquilos. Então, ligação iônica é aquela que possui íons na sua estrutura. E sempre o íon tem carga. O sódio, ele perde um elétron na sua camada de valência, ele fica positivo. O cloro recebe um elétron na camada de valência, é justamente o elétron perdido pelo sódio, e aí ele compra do seu octeto. Então, nós temos aqui uma ligação iônica com qualquer formada de íons. Íon sódio e íon cloreto. Ou, se vocês quiserem ser mais rigorosos, íon ou cátion sódio ou ânion cloreto. Dá no mesmo. E também nós temos uma ligação covalente, que ela é resistente entre elementos não metálicos. Então, por exemplo, a água, H2O, ela é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. A função desses dois átomos nos dá a água. Hidrogênio é um elemento, digamos, avulso na tabela periódica. Ele é de todo mundo, mas mais de ninguém, porque ele tem propriedades comuns em algumas famílias. O oxigênio, nós já sabemos que ele é da família dos alcogênios. Então, entre oxigênio e hidrogênio, são dois elementos não metálicos, portanto, uma ligação covalente. Quando nós temos dois metais, também nós temos, eu já comentei com vocês, um tipo de ligação que é a metálica, porém, não deixa de ser uma ligação covalente. Nós vamos ver mais adiante que o que caracteriza a separação de cargas ou formação de íons é justamente a força da eletronegatividade dos elementos. Então, muita gente durante o século XIX e XX se debruçou sobre o conteúdo de ligações químicas. Então, uma dessas pessoas é justamente Linus Carl Pauling. Linus Pauling, ele era engenheiro químico e ele deu grandes insights, principalmente em relação à mecânica quântica, de como as ligações químicas ocorrem. Então, inclusive, ele tem um livro escrito com um grande cientista norte-americano chamado Wright Wilson, falando sobre a natureza da ligação química, The Nature of Chemical Bounding. Então, literalmente, nós temos um livro dedicado somente a isso. Isso foi um livro escrito em 1900, se eu não me engano, em 1935, mas não deixa de ser um clássico dos clássicos em se tratando de ligações químicas. Então, nós temos duas coisas a observar dentro das ligações químicas, que são, primeiro, que define o tipo de ligação química tem a ver com o elétron presente nos elementos. Nossa, que leitura, né? Enfim, vamos ler de novo. O que define o tipo de ligação química tem a ver com o elétron presente nos elementos que irá interagir com outros elementos. Ou seja, se eu tenho um sódio aqui e eu tenho um cloro aqui, se eu misturar os dois, o que é que vai acontecer? Em termos microscópicos, em termos de elétrons. Então, essa é a primeira pergunta ou a primeira observação que se faz. A segunda, quando cruzamos as informações entre essas propriedades periódicas e as valências dos elementos, podemos supor como essa interação irá ocorrer. Então, vocês lembram do vídeo que eu mostrei para vocês da reação do sódio com cloro, vocês viram que é uma reação muito vigorosa e que por si formou um cristal, cristalzinho de cloreto de sódio. O cloro é um gás altamente reativo, tóxico, ele pode te matar, foi utilizado como arma química na Primeira Guerra Mundial. O sódio é um metal alcalino de altíssima atividade, ele queima na presença do ar, você joga um pedacinho de sódio no bec, ele começa a pegar fogo, é um negócio bem, bem, bem complicado. Porém, quando você junta esses dois elementos entre si, você forma um composto altamente estável, que é o cloreto e o sódio. Então, o gás cloro tornou-se cloreto, muito menos inofensivo, perdão, muito mais inofensivo do que o gás cloro original, você tem a formação de um cátion sódio, muito mais inofensivo do que o sódio metálico. Então, como é que eu sei como que esses compostos, esses elementos vão se combinar? Justamente porque nós temos, além dos dados de atividade, que nós já vimos naquele vídeo, nós também sabemos quais são as famílias desses elementos. Nós já sabemos que o sódio metal alcalino, cloro halogênio, nós sabemos que os halogênios têm sete elétrons na camada de valência, o sódio tem um elétron na camada de valência. Então, quando nós cruzamos essas informações, aí o que é que nós temos? Qual é o tipo e qual é a natureza dessa ligação? Então, vamos começar falando de ligações covalentes. Então, primeiramente, quando nós temos a ligação covalente, essa ligação, terceira vez, ocorre entre não-metais. Por exemplo, carbono e oxigênio podem formar dois compostos. Ou pode formar monóxido de carbono, que é uma substância extremamente tóxica, ou dióxido de carbono, que é o produto da nossa respiração. Então, quando a gente respira, nós temos o que é chamado de metabolismo, metabolismo, o nosso metabolismo animal, nós temos aí a queima da energia que vem dos alimentos, dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, e assim por diante, e passa por um processamento bioquímico dentro do nosso organismo. Então, as ligações que são quebradas e formadas durante esse processo, ao final das contas, que sai não somente CO2, gás carbônico, mas também sai água, é justamente o produto de oxidação, ou de queima, desses alimentos dentro do nosso organismo. Então, o Lavoisier, lá no século XVIII, já havia percebido isso, ele havia observado que a mesma quantidade de calor emitida por um, acho que era 100 gramas de vegetal, que era, agora não lembro agora, não sei se era vegetal, era carne, é um dos dois. Vamos dizer que seja, vamos dizer que seja, vamos dizer que seja carboidrato, por exemplo, açúcar refinado, né, então 100 gramas de açúcar refinado libera a mesma quantidade de energia do que um roedôzinho, tipo um porquinho da Índia, com menos de 100 gramas. Agora, qual a diferença entre um e outro? A combustão, ela é muito mais violenta, porque você libera com muito mais intensidade a energia química que está armazenada ali nas ligações do carboidrato. Ao contrário, se o porquinho daí tivesse um metabolismo muito intenso como a queima de um carboidrato, também o bichinho ia pegar fogo. Então, qual foi a conclusão de Lavoisier? que o organismo, o organismo animal, ele também faz uma queima semelhante ao de uma combustão, porém, de uma forma muito mais lenta. Por quê? Em vez de toda a energia sair de uma, como diz o meu pai, de uma lapada só, você acaba liberando essa energia aos poucos. Então, se vocês um dia se interessarem por bioquímicos, vocês vão ver que existem vários e vários e vários ciclos bioquímicos no organismo animal, não somente nós, os mamíferos, mas nos organismos animais em geral. Eles têm um ciclo, aliás, vários ciclos de conversão de matéria orgânica em energia. E, assim, a gente consegue perceber, voltando às ligações covalentes, que o carbono e oxigênio, sendo dois elementos não metálicos, nós temos a formação de monóxido de carbono e de óxido de carbono. Nós vamos ver mais adiante que a gente consegue fazer a conclusão desses tipos de estrutura, utilizando a coisa chamada estrutura de Lewis, que vai, de certa forma, abraçar toda a retaforma abraçar toda a aqui que nós estamos falando sobre sobre valência até o momento. Então, o carbono no metal, o oxigênio no metal, logo, formam o composto covalente. Então, interessante falar aqui, como as ligações covalentes não possuem caráter metálico, ou seja, perda de elétrons, o que vai acontecer é que esses elementos vão se ligar entre si numa forma de compartilhamento de elétrons. Então, como é que a gente consegue enxergar bem essa... como é que a gente consegue enxergar bem esse tipo de coisa? A gente utiliza as estruturas uma estrutura de direção. Então, como fazemos isso? A estrutura de lixo é uma estrutura super simples. Ela não... Ela é o... como todo modelo, é um modelo limitado. por que é um modelo limitado? Porque utiliza a molécula como se fosse simplesmente uma estrutura em duas dimensões. Quando vocês estiverem lá na Fundamental 2, eu vou mostrar para vocês que existem softwares químicos, softwares gratuitos, inclusive, ou com licença acadêmica, na qual você pode aproveitar a valência desses compostos para você observar a geometria molecular desses compostos, seja de compostos covalentes ou iônicos. É um negócio bem legal de mostrar. Ah, e em abril, já dando aqui uma vez para vocês, em abril eu vou dar um curso na pós-graduação sobre modelagem computacional na química. Por favor, estejam mais do que convidados se vocês quiserem participar. Depois, se vocês quiserem mais informações, mandem aí uma mensagem para o Titio que eu vou dar mais informações sobre isso. Então, fiquem mais do que à vontade para participar, vai ser uma alegria recebê-los por lá. Muito bem. Então, vamos voltar à estrutura de Lewis. Para que possamos saber como os elétrons são compartilhados em uma ligação covalente, nós vamos fazer o uso do modelo de Lewis para determinar a estrutura química de uma molécula. Então, vamos supor como é a estrutura molecular de um gás oxigênio. Lembrando, moléculas, né? Uma molécula é formada entre compostos não metálicos. Claro que existem exceções, mas, de via de regra, se chama de moléculas compostas que possuem somente não metais. Como é o caso do gás oxigênio? ele tem essa estrutura O2. Então, a primeira coisa a fazer é determinar a valência do elemento. Então, o que é sempre dizer a valência do elemento? Saber qual é a sua família. Então, oxigênio é o primeiro elemento da família dos calcogênios, ou seja, dois, sete poloneses, oxigênio, enxofre, selene, teluro e paulônio, portanto, é da família 16. Então, oxigênio é a família 16, ou seja, termina em NS2 NP4. Por que eu coloquei N no nível? Porque, independentemente do período em que estiver o elemento, se eu sei que ele é um calcogênio, o da família 16, eu sei que ele tem seis elétricos na camada de valência. Então, não importa o seu nível, neste caso aqui, o que vai importar para a gente vai ser a valência. Então, determinamos a valência, o oxigênio tem seis elétrons na camada de valência. Vamos desenhar os elétrons sobre o elemento. Então, aqui desenhar, simplesmente colocar um pontinho representando cada elétron de valência. Então, vamos aqui colocar oxigênio aqui, oxigênio ali. Então, nós temos seis elétrons. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente costuma sempre representar os elétrons em pares, porque para cada ligação covalente nós temos dois elétrons. Um, quatro, dois e três. E daí, com os pares de elétrons desenhados, nós vamos juntar esses elétrons de modo que eles formem um octeto. Então, o que significa dizer formar um octeto? É que, tanto na valência de um elemento como de outro, eu tenha oito elétrons. Então, o que eu faço? Como são compostos covalentes, basta que eu pegue um elemento junto ao outro. então, eu tenho um elétron, vamos chamar aqui de oxigênio A, oxigênio B. Então, o elétron do oxigênio A foi para o elétron do oxigênio B, e o elétron do oxigênio B foi para o elétron, aliás, foi para o oxigênio A. Então, perceba que nós temos aqui uma pergunta de elétrons, justamente porque se trata de compartilhamento. E daí, nós fazemos a mesmíssima coisa, juntando esses dois elétrons que faltam, então, nós temos, vamos juntar os pares, dois, quatro, seis elétrons do átomo A, mais um elétron e dois elétrons do átomo B, do átomo de oxigênio B, certo? Então, nós temos oito elétrons no átomo de oxigênio A, e da mesma maneira, nós temos um, dois, três pares de elétrons do oxigênio B, que são seis, mais sete e oito elétrons que estão no lado do oxigênio A. E aí, com a conclusão que nós chegamos, que o oxigênio formam duas, aliás, antes de falar de ligação propriamente, vai formar esse tipo de estrutura aqui. Então, aqui é o oxigênio A, E aqui é o oxigênio B. Então, essa seria a estrutura de Lewis para o oxigênio. Porém, como é que a gente poderia representar esses pares de elétrons compartilhados entre os elementos? Aí sim que entra a ligação. E aí, o que a gente faz? Para cada par de elétrons ligado em cada elemento da molécula, nós temos uma ligação. Então, nós temos essa ligação que eu vou apresentar aqui em vermelho e a outra ligação vai ser essa aqui em cor preta. Então, nós temos os pares de elétrons de um, os pares de elétrons de outro e pronto. Nós temos aqui a estrutura de Lewis do gás oxigênio. Então, quando nós dizemos somar os elétrons de modo encontrar o octeto, nada mais é do que você combinar os elétrons em si de modo que você consiga formar o octeto em cada átomo da molécula e representando assim uma ligação química. Nós vamos ver mais adiante que existem ligações simples, duplas e triplas e que essas estão relacionadas ao orbital atômico ou do orbital molecular gerado pelo composto. Então, continuando, essa foi para o oxigênio, agora vamos para uma molécula um pouco mais complexa de óxido de carbono. Então, qual a valência do elemento? Então, carbono é da família 14, família do carbono, então, família do carbono, ele tem quatro elétrons na camada de valência, em S2, em P, não sei que tem quatro elétrons. O oxigênio, nós já vimos que é da família dos calcogênios, dos calcogênios, têm seis elétrons na camada de valência, família 16. Então, é em S2, em P4. Então, nós já vimos que o carbono tem quatro elétrons na camada de valência, o oxigênio, seis elétrons na camada de valência. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o gás oxigênio. Então, vou representar aqui o carbono de cor preta e o oxigênio de cor vermelha. Então, temos seis elétrons, aqui estão os seis elétrons do oxigênio, o carbono tem quatro elétrons. Então, bora combinar... Ah, está faltando mais um oxigênio, né? Que é CO2. Então, vamos botar aqui outro oxigênio mais pertinho. Então, pronto. Então, aí estão os átomos. Bora montar a molécula. Então, eu mudei aqui de cor para verde para mostrar para vocês mais uma vez a soma dos elétrons de modo a encontrar o octeto. Então, aqui nós temos... Vamos numerar um, dois, três, quatro. Aqui os quatro elétrons do carbono. Então, como o carbono é o átomo central que vai formar essa molécula, então, vamos fazer tudo em relação a ele. Então, o elétron um, ele vai se ligar com esse elétron aqui. Então, nós temos cinco elétrons. O elétron dois do carbono vai se ligar a esse oxigênio, elétron do oxigênio aqui. Então, nós temos seis elétrons. seis elétrons aqui no carbono mais no oxigênio e já completou o octeto, porque nós temos seis do oxigênio mais os elétrons um e dois do carbono. Então, temos oito elétrons no lado do oxigênio direito. Para o oxigênio esquerdo, mesmo isso é uma coisa, o elétron três interage com o elétron do outro oxigênio, o elétron quatro interage com o outro elétron do carbono quatro. E aí, o que vai acontecer é que vamos ter uma estrutura semelhante a essa daqui. então, nós temos nós temos aqui aqui está a carinha do CO2 e como nós já falamos, para cada par de elétrons que está entre dois elementos, nós temos uma ligação aqui. Então, temos o que? O dupla C dupla O. Então, a estrutura de Lewis para o dióxido de carbono é exatamente essa daí. Duas ligações duplas para cada oxigênio. Então, é assim que a gente faz para fazer estrutura de Lewis que é a estrutura mais simples que nós temos dentro da química. Há outras formas de nós tratarmos da geometria molecular, mas nós vamos ver isso lá na Fundamental 2 no semestre que vem. Portanto, mais uma vez aqui eu reitero o convite da pós-graduação que eu vou falar sobre métodos computacionais. Se vocês tiverem interesses, podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Muito bem. Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Então, se vocês gostaram de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Obrigado. 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 Tudo bem até aqui, gente? Leandro, liga lá, meu filho. Se quiser falar para o microfone. Obrigado. como eu vou saber o valor da ligação? Você fala o número de elétrons? Pois é, o número de elétrons você vai saber pela valência do elemento. Então, eu já, como eu havia mostrado, você tem o carbono que é da família do carbono, que é a família 14. Então, eu sei que tem 4 elétrons na camada de valência. Então, eu já sei disso quando eu identifico o elemento dentro da família. E o número, se você lembrar do que nós vimos nas aulas passadas, o número da família vai identificar para você quantos elétrons de valência eles têm. Então, o carbono são 4 elétrons, o oxigênio são 6. Então, você não precisa memorizar, obviamente, são muitos anos fazendo isso, então, querendo ou não, a gente acaba memorizando. Mas, é mais fácil você pegar a tabela, você está lá do lado e identificar qual é a tabela. Certo? Então, você vai associar o número da tabela periódica com o número de elétrons na camada de valência. Falei isso nas aulas sobre distribuição eletrônica. Então, dê uma olhada lá se você não relembrar. Eu falei disso como é que você identifica. Tá? Mais alguma coisa que vocês tenham a perguntar, meus jovens? Expõe, meu jovem. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Muito bem. Então, vocês já sabem. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem interromper a qualquer momento. Então, continuando, vamos agora para uma molequinha um pouco mais complexa que é o metano. o metano é um composto que possui carbono e possui hidrogênio. Então, ele é chamado de hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? É uma substância que possui hidrogênio e carbono na sua composição química. De onde sai boa parte dos hidrocarbonetos que nós utilizamos hoje em dia saem do petróleo. Então, o que é o petróleo? Nada mais é do que uma mistura extremamente complexa de hidrocarbonetos de tamanhos variados que está na região mais interna da crosta terrestre. Então, é dos hidrocarbonetos. São dos hidrocarbonetos. É dessa mistura primal chamada petróleo que nós extraímos tanto nas frações mais leves. Nós tiramos GLP, gás natural, outros gases mais leves. Como nós tiramos substâncias menos pesadas como gasolina, gasolina de aviação, querosene e até de petróleo. E também nós tiramos partes mais pesadas como basalto, diesel e assim e diante. Também polímeros são formados a partir de petróleo a partir de reações chamadas de craqueamento. Então, quando você faz o craqueamento de petróleo você também forma compostos intermediários. Então, o isopor que é o nome comercial do isopreno é uma molécula que sofreu o que chamaram de oxidação catalítica. Então, você tem se não me falha a memória essa aqui é a estrutura que nós chamamos de etilbenzeno. É o que acontece quando você remove o hidrogênio molécula de hidrogênio do etilbenzeno você tem a formação descomposta. E o polímero ele vai ser formado justamente nesse ponto aqui porque vai acontecer uma reação que nós chamamos de ação radicalar e é aí que vai acontecer é que os elétrons lembra dos elétrons que eu falei na ligação né então os elétrons eles ficam livres e a molécula se torna extremamente reativa esse tipo de molécula nós chamamos de radical livre porque nós temos aqui nós temos aqui um composto que tem um número ímpar de elétrons então lembre-se que o sinocteto nós temos oito elétrons que é o número par então se faltar um elétron nós temos um número ímpar então é daqui e de muitos outros compostos que a gente tira alguns polímeros que nós utilizamos até hoje mas nós não estamos no ano de química orgânica vamos voltar para a nossa química generada né muito bem então voltando vamos agora desenhar a estrutura de Lewis do metano então o metano tem carbono e tem hidrogênio o carbono nós já sabemos que é da família do carbono tem quatro elétrons na sua camada de valência N N N S 2 N P 2 quatro elétrons o hidrogênio ele só tem uma distribuição que é um S1 ele só tem uma elétron na sua camada de valência então nós temos quatro hidrogênios para um carbono então vamos aqui desenhar vamos desenhar aqui vamos desenhar aqui para passe se deixar e aí vamos desenhar os hidrogênios logo que o hidrogênio só tem o elétron então praticamente nós temos esse daí já acabou o desenho porque cada hidrogênio vai interagir com o elétron do carbono e no final das contas nós vamos ter deixa eu melhorar esse desenho aqui no final das contas o que eu vou ter é isso daqui portanto para cada elemento para cada ligação de elemento nós temos um par de elétrons e aí o que acontece nós temos o metano dessa maneira então nós já vimos que alguns outros gases como o gás oxigênio e o dióxido de carbono eles têm uma coisa interessante eles estão de uma forma linear quer dizer eles estão colocados sobre um eixo um eixo horizontal ou vertical evidentemente na direção então se as ligações pelo modelo de Lewis lembrando que isso é um modelo limitado se o modelo de Lewis pode apresentar essas moléculas de forma linear então é razoável supor que o metano na verdade não seja exatamente linear mas seja uma distância planar como se estivesse sobre uma folha de papel mas não é o caso quando a gente olha experimentalmente quer dizer utilizando equipamentos mais sensíveis a gente percebe que o metano ele possui uma geometria não planar muito menos linear quer dizer ele não é plano mas também não é linear e é o que é justamente uma molécula que está localizada no espaço é uma molécula tridimensional então nós vimos que para cada hidrogênio compartilhado por um elétron do carbono nós temos exatamente o octeto sendo atingido para cada elemento então como eu falei para vocês diferentemente do CO2 e do gás oxigênio essas moléculas apesar de serem lineares a junção de carbono e hidrogênio eles são de forma molécula que vai possuir uma geometria no espaço e essa geometria se a gente ligar aqui os pontos vai formar uma estrutura geométrica chamada de tetraedro portanto o metano possui uma geometria o metano possui uma geometria tetraédrica mas de onde surge essa geometria tetraédrica do metano surge justamente por uma uma constatação da própria do próprio octeto então se a gente considerar a distribuição eletrônica do carbono que a gente sabe que termina em 2s2 e 2p2 nós teríamos aí uma participação somente dos orbitais p porque os orbitais s já estariam preenchidos mas esse não é o caso então se isso acontecesse nós não teríamos apesar do metano estar em 3 dimensões nós não teríamos uma molécula do tipo tetraedro nós teríamos uma molécula completamente diferente então vamos aqui considerar a valência do carbono então lembrando que nós estamos aqui no diagrama de álfago então nós temos aqui o diagrama de álfago e nós temos aqui os orbitais em questão então nós já vimos que o orbital s ele tem 2 elétrons e o orbital p por conta do carbono c da família 14 tem 2 elétrons orbital p então se a gente fizesse a distribuição seria 1s2 2s2 2p2 lembrando aqui são representações do orbital p então nós temos 2 elétrons pela distribuição eletrônica de Paulo sabendo que o orbital s s daqui é ele está completamente preenchido mas como explicar que somente os elétrons de valência interagem com os orbitais p e formem uma geometria molecular portanto a geometria utilizando o método de Lewis ela é incompleta incompleta porque não leva em consideração uma coisa que nós chamamos de hibridização da ligação química então o que significa dizer a hibridização significa dizer que nós vamos fazer a junção de dois orbitais que estão muito próximos em termos de energia vai formar o chamado orbital híbrido e daí que vai formar os tipos de ligação que nós já conhecemos desde o ensino médio então se são dois elétrons para compartilhar entre quatro hidrogênios você percebe que não há digamos assim a conta do compartilhamento entre elétrons principalmente no hidrogênio que só precisa de um elétron para se estabilizar essa conta ela não fecha porque você não tem todos os elétrons do hidrogênio do carbono para o hidrogênio ao mesmo tempo que o hidrogênio por possuir apenas um elétron na sua camada de valência ele simplesmente já atingiu só o teto o teto com dois então qual foi a tentativa de explicação na visação de orbitais então vocês devem lembrar que quando nós estamos falando sobre a distribuição eletrônica nós tínhamos orbitais por exemplo 2s2 2s2p que eles tem um nível de energia muito próximos entre si então o que acontece em determinado momento para que haja maior estabilidade esses orbitais ficam chamados de degenerados quer dizer são orbitais de mesma energia e é por isso que nós temos a capacidade de ter 4 ligações no carbono então os orbitais esses elementos queriam atingir uma configuração eletrônica porque os orbitais sp são próximos entre si dentro de um mesmo nível em que essa mistura de orbitais poderia formar um outro orbital que é justamente o orbital híbrido então como é que é isso na prática nós temos isso daqui então nós temos o orbital do tipo ns nessa linha em seguida n então você já deve lembrar quando nós temos um nível d então o subnível d ele tem uma distância energética muito grande a diferença de energia entre p e d e aqui a diferença de energia de s e p então o que a gente consegue constatar a diferença de energia entre s e p é menor do que a diferença de energia de p e d ou seja orbital s e p está muito junto está muito próximo do outro então nós temos orbitais s e p que nós chamamos de puros do jeito que nós vimos na distribuição eletrônica e aqui nós temos orbitais que nós chamamos de hibridizados então esses aqui são os orbitais hibridizados então nós temos quatro orbitais que é a junção de um orbital s com três orbitais p então nós chamamos de orbitais hibridizados do tipo sp3 então cada orbital hibridizado no máximo que é possível para o carbono nós temos um orbital s com três orbitais p então por conta disso nós temos o que nós chamamos de multiplicidade das ligações químicas então o que significa dizer isso essa multiplicidade diz respeito simplesmente ao número de ligações que podem ser geradas a partir dessa configuração então quais são os tipos de ligações covalentes que existem então nós temos ligações simples duplas e triplas o que é uma ligação simples é aquela que apresenta como já sugere uma ligação então por exemplo metano tem ligação CH portanto uma ligação simples também nós chamamos de ligação sigma ou ligação sp3 então vocês já vão identificar imediatamente que as ligações duplas e triplas elas não são ligações do tipo sp3 porque apresentam mais de uma mais de uma ligação então ligações duplas apresentam duas ligações como é o caso do gás oxigênio então é chamada sp2 porque possui uma ligação sigma e uma ligação pi então o que significa dizer isso isso quer dizer que a forma que os orbitais vão interagir entre si se for orbitais mais s orbital sigma se for ligação pi são de orbitais p vocês vão observar também que a ligação pi é uma ligação de menor intensidade se comparada a uma ligação frontal e finalmente nós temos ligações triplas que apresentam três ligações então também é chamada de sp então a ligação tripla é o que acontece por exemplo no gás nitrogênio então a ligação sp com uma ligação sigma e duas pi nós vamos ver mais adiante que isso tem a ver com a posição espacial dos orbitais atômicos então quando nós temos ligação sigma quando há ou interação entre orbitais s ou uma interação frontal entre os orbitais ligação pi ou quando há interação entre os orbitais p ou quando há uma interação lateral entre os orbitais então vamos aqui para os exemplos então falei para vocês que a hidrisação do carbono é do tipo sp3 para o metano então nós temos a soma de um orbital s com três orbitais p lembrando que o orbital s tem uma forma esférica e o orbital p ele possui uma forma de hotéis e está colocado nas três dimensões então o que significa dizer essas coisas diferentes isso quer dizer que vai ser o lado que o orbital vai interagir com o orbital s então essas regiões em azul vão interagir frontalmente com com o orbital s do hidrogênio o que vai acontecer é que vocês vão ver isso lá na química inorgânica na verdade se trata de uma função de onda e que essa função de onda ela pode se somar ou pode se subtrair então nós estamos vendo aqui para a hibridização que o lado que vai se somar vai ser justamente aquele em azul e o lado que vai se subtrair vai ser em vermelho então nós temos essa pontinha do orbital hibridizado representando simplesmente esse lado esse pedaço do orbital por assim dizer ele não vai ser aproveitado e como nós temos quatro posições relativas no espaço quando nós juntamos esses orbitais no mesmo ponto nós temos a que nós chamamos de geometria tetraédrica ou seja o que forma de fato a geometria tetraédrica da molécula de metano é justamente a forma em que os orbitais se colocam no espaço nós vamos ver lá na química fundamental dois na fundamental dois nós vamos ver que isso tem a ver com a teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência então é um assunto um bocado extenso mas que a gente vai ver com mais detalhes no semestre que vem então como é que seria isso então na prática então nós temos aqui o metano na forma de hibridização que a gente observa justamente os orbitais sp3 híbridos do carbono em contato com os orbitais s do hidrogênio é por isso que a gente consegue perceber que de fato nós temos não exatamente um composto plano mas um composto espacial no caso do metano então metano ou seja geometria tetraédrica e também possui nós chamamos de ângulo de ligação então ângulo de ligação é medida em graus lembrando que todo o ângulo formado no eixo xy se tiver um ponto qualquer você faz a medição desse ângulo no sentido então ângulo no sentido anti-horário então lembrando que o ângulo em graus varia de zero até 360 então nós temos aí também a evidência sobre a abertura e também sobre o ângulo de ligação cada composto que pode fazer isso também é um dado extremamente importante então falamos sobre sp3 vamos agora falar sobre a hibridização sp2 em que um orbital p não é utilizado então em vez de termos três orbitais p teremos dois e aí os orbitais sp do carbono se hibridizam e aí nós temos justamente a ausência de um desses orbitais que é justamente que está no eixo z se a gente olhar para esse gráfico aqui então se nós removemos o eixo z que nos dá a altura sobra simplesmente quem? o plano portanto o plano que nós estamos vendo aqui é um plano causado pelas ligações do tipo sp2 qual a molécula que faz esse tipo de ligação? é a molécula de etênio então vocês estão vendo aí como é que seria a ligação química do et em que nós temos um par de elétrons do tipo sigma e outro par de elétrons do tipo pi então esse par de elétrons nós temos orbital s que está representado aqui aqui o orbital aliás o orbital não a ligação a ligação sigma aqui bem destacada entre o carbono entre os carbonos nós temos também um tipo de ligação lateral que é a ligação pi que está representada aqui como é que a gente consegue enxergar direitinho então essa ligação pi? vocês estão vendo aqui esta molécula de etênio que é uma molécula a foto que eu tirei de um programa que eu utilizo para a gente fazer essas estruturas moleculares aí está bem descrito aqui os orbitais P lembra aquele orbital P que ficou sobrando? ele está fazendo justamente essa ligação mais estéreo como vocês podem perceber não é uma interação frontal como é um orbital de uma ligação cícola mas uma interação de tipo lateral então você consegue perceber claramente que nesse entorno esverdeado nós temos exatamente o orbital P dos carbonos que não entram na hibrilização interagindo lateralmente e também nós temos o caso de uma hibrilização do tipo SP que é o caso do acetileno então acetileno é mais um hidrocarboneto então tem essa estrutura química e como vocês já puderam perceber agora em vez de um orbital P nós temos a ausência de dois orbitais P e quando fazemos essa mistura de orbitais a sobreposição desses dois orbitais é que vai formar a ligação sigma que é justamente um dos orbitais hibridizados e temos dois orbitais P não ligantes e vocês estão vendo esse outro orbital P mostrado aqui nessa figura então vocês tem um orbital P que está num plano e você tem um orbital P ligação P melhor dizendo em um plano que vocês estão vendo e tem outro que eu já esqueci de colocar que é um orbital que é os orbitais P também no outro plano então na verdade você tem um plano na horizontal aliás um plano na vertical e um plano na horizontal para o acetileno então isso explica não somente a natureza das ligações do carbono como também as suas geometrizes moleculares respectivas e também nós temos algumas outras mobilizações um pouco mais complexas como é o caso da inserção do orbital D normalmente isso acontece com o enxofre como é o fósforo para o enxofre como é o caso do PCL5 então a ideia de mobilização é a mesma e aqui nós temos também para o SF6 em que forma-se uma mobilização do tipo SP3 D2 então para cada tipo de elemento que nós avançamos nos períodos da tabela periódica nós podemos ter também uma expansão da mobilização como também nós temos aí uma expansão do octeto agora não mais com 8 elétrons mas sim com 6 elétrons 6 elétrons P com orbital S com 2 então seria um 8 mas sim 18 por conta dos 10 elétrons orbital D portanto nós temos as heredizações do tipo SP3 SP3D SP3D2 e tudo mais que nós já vimos até o momento tá até aqui dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui se estão com alguma coisa para perguntar favor fique à vontade vamos continuar muito bem falamos um bocado sobre ligações covalentes agora vamos falar sobre ligações então acredito que acredito que seja um pouco mais fácil do que as ligações covalentes porque as ligações iônicas a gente pode enxergá-las como sendo a gente pode enxergá-las como sendo cargas elétricas pontuais então existe uma física bem estabelecida pela eletrostática que é a lei de Coulomb que nós vamos ver daqui a pouquinho então ligações iônicas como não sugere são formadas por íons e o que são íons são cátions e ânions então um conjunto de cátions e ânions me dá um conjunto de íons então geralmente os cátions são de elementos metálicos e os ânions de elementos metálicos e é claro existem exceções mais uma vez a química orgânica aqui arrochando na fundamental existe um tipo de cátion que nós chamamos de cátion terciário na química orgânica quando vocês estudarem substituição nucleofírica vocês vão ver e se lembrar bastante de mim porque o carbono apesar de ser o não metal a depender do ambiente químico que ele estiver localizado você pode ter a formação de um cátion então ele vai ser uma substância que vai ser um elemento neste caso desse cátion terciário que vai ter deficiência de elétricos como também você pode formar por exemplo um reagente chamado reagente de grignard né então o que é um reagente de grignard nada mais é do que um composto que é feito de um sal mas um sal de composto orgânico então você tem o ânion que é o não metal você tem o cátion perdão você tem o cátion que é pelo não metal pode ser também o cátion terciário e você tem o ânion que é cloreto brometo ou coisas assim né então se não me falha a memória você pode ter nos reagentes de grignard você pode ter essa configuração também que ela é claramente um tipo de ligação pior então na química orgânica vocês vão passar bastante com esse tipo de coisa então é importante que vocês tenham isso muito bem estabelecido nas suas respectivas cabecinhas então o que vai de fato ditar a ligação iônica é justamente uma alta diferença de eletronegatividade entre o metal e o não metal então quando há uma diferença de cargas tal que o ânion recebe os elétrons do cátion nós vamos ter uma ligação iônica então qual vai ser a natureza da força da ligação iônica uma ligação do tipo eletrostática ou seja ela vai obedecer a lei de cor então sólidos iônicos são feitos de íons e possuem cargas elétricas que nós vamos considerar como pontuais ou seja um pontinho então você tem então você vai ter um cátion um pontinho e um ânion outro pontinho então quais são as propriedades periódicas que nós já conseguimos observar aqui primeiramente a negatividade segundo nós temos o raio iônico então normalmente nós temos a relação de carga raio também vai determinar a força eletrostática dentro de um sólido iônico então a forma de interação entre íons nós chamamos de interação eletrostática porque são cargas pontuais que estão em repouso ou seja não estão sendo aceleradas ou seja essas cargas podem se atrair se forem opostas se repetirem se forem iguais nessa força gerada por essa interação eletrostática nós chamamos de força colúmbica ou força eletrostática então vejam aí por exemplo duas cargas de sinais opostas no repouso então está aí um pontinho positivo e um pontinho negativo percebam que elas estão distantes a uma distância r ou seja estão em uma posição r uma da outra e como prevê a eletrostática principalmente o eletromagnetismo nós temos a formação de um campo então o que é um campo formado nada mais é do que a força distribuída pelo espaço então qual é a força que nós estamos utilizando aqui força elétrica força eletrostática em função da distância então nós temos aqui um campo elétrico nós temos um campo elétrico entre um cátion e um ânimo e por convenção o campo surge no lado positivo e vai até o ponto negativo o ponto positivo ou cátion nós chamamos de fonte fonte do campo ela surge sempre no lado positivo e no lado negativo nós temos o sumidouro ou seja que vai sumir com o campo então quando nós temos duas cargas e sinais opostos nós temos o campo elétrico que sai do positivo para o negativo e aí como é que a gente faz o cálculo da força eletrostática dentro desse sistema nós temos aqui justamente a lei de Coulomb ele determinou o seguinte que a força eletrostática entre duas cargas pontuais elas podem ser diretamente proporcionais ao produto das cargas se nós mantivermos a distância constante e vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância se mantivermos as cargas constantes então temos duas situações então nós temos aqui Q1 igual a Q2 então nós temos força eletrostática igual a vamos utilizar aqui um K1 dividido por R2 então que é o K1 é K que é a constante associada a essa proporcionalidade vezes Q1 vezes Q2 então nós temos a força eletrostática quando nós temos cargas iguais e quando nós temos R constante quer dizer que eu não estou mexendo na distância entre as cargas então nós vamos ter que a força eletrostática é igual a K2 vezes Q1 vezes Q2 e esse K2 aqui é igual a K que divide R ao quadrado lembre-se das nossas aulas que falamos no início do semestre né semestre passado que não foi passado né quando nós iniciamos o nosso curso de química fundamental eu falei bastante sobre as proporcionalidades eu mostrei para vocês que operações matemáticas entre constantes geram outras constantes então nada mais é do que essas forças eletrostáticas que nós estamos analisando nada mais são do que situações em que nós temos ou a carga constante ou a distância constante então quando nós temos carga constante força eletrostática é necessariamente proporcional ao quadrado da distância se nós temos a distância constante a força eletrostática é proporcional ao produto das cargas envolvidas então quer dizer que se a distância for a mesma entre os dois pontos nós temos que a força eletrostática é proporcional às cargas dos íons então quais são as cargas dos íons aqui nada mais são do que as valências dos elementos portanto se eu tiver o ruído de sódio que tem cargas iguais a 1 nós vamos ter uma força uma unidade de força nós tivermos por exemplo o ruído de cálcio cálcio ele é um metal com valência 2 e cloro 1 então vai ser duas vezes o valor de força em relação ao ruído de sódio e assim por diante veja que nós estamos fixando o cloro e qual é dentro da nossa representação iônica qual vai ser a interpretação da distância vai ser justamente o raio iônico então mais uma vez se nós temos cargas constantes como por exemplo cloreto de lítio o lítio a gente sabe que ele é o menor dos íons existentes o segundo menor dos íons existentes só perdendo para o hidrogênio então ele é menor do que o lítio o lítio metálico portanto ele tem um raio iônico menor do que o seu raio atômico porque ele perdeu um elétrico portanto ele ficou mais compacto o cloro ele tem um raio iônico maior do que seu elemento de partida que é o cloro porque ele recebeu um elétrico na sua camada de valência portanto ele se expandiu então fixemos mais uma vez os cloreto o cloro então nós temos lítio, sódio, potássio, bídeo, césio e franço então quer dizer quando eu vou aumentando o raio iônico eu vou aumentando também a força causada por essa por essa carga porque como perdão pela distância como eu estou aumentando o raio ou estou diminuindo o raio iônico na verdade eu estou aumentando o raio iônico de cima para baixo na família então eu estou mexendo nessa variável que é a distância então como são inversamente proporcionais eu estou aproximando os átomos os íons entre si e estou aumentando a força e como é que a gente vê está produzido na prática então vamos aqui para esses bichinhos aí então nós temos hidreto de lítio cloreto de sódio e óxido de alumínio então percebam hidróxido de lítio tem uma proporção um para um para cada íon ou seja um lítio para cada hidreto então o que é o hidreto não é um exemplo que o hidrogênio com uma eletromada na sua tomada de valência então nós temos um ponto de fusão de quase 690 graus Celsius um ponto de ebulição de 950 graus Celsius agora vamos para um outro sal com proporção para um cloreto de sódio ou seja o cloreto de sódio tem um sódio para cada cloreto ele tem um ponto de fusão um pouquinho maior do que o hidreto de lítio e um ponto de ebulição bem maior do que o hidreto de lítio agora vamos voar as bandas e vamos ver aqui para alumínio para o próximo alumínio nós temos aqui uma proporção 2 para 3 de alumínio e oxigênio e aí o ponto de fusão da criança 2.072 graus Celsius e o ponto de ebulição quase 3.000 graus Celsius então observe que nós temos aqui na prática o aumento das forças eletrostáticas causadas não somente pelos raios iônicos dos metais e dos não metais lembrando que de forma geral de forma geral os cátions tendem a diminuir o seu raro iônico e os não metais tendem a expandir os seus raros iônicos e quando a gente percebe também a carga por exemplo lítio carga mais 1 hidreto carga menos 1 sódio carga mais 1 cloreto carga menos 1 alumina alumínio tem carga 3 mais e oxigênio menos 2 então misture aquelas proporcionalidades que nós vimos na lei de curva e aplique aqui então a gente percebe claramente que a gente consegue observar a mudança de propriedades físicas justamente pelas propriedades microscópicas que nós avaliamos então não custa nada relembrar quais são as ou as tendências dentro da tabelada periódica para os compostos iônicos então a energia de ionização e a afinidade eletrônica vão entrar respectivamente para a formação dos cátions e dos ânidos enquanto que o raio iônico é a distância entre os íons no sódio que nós já havíamos discutido anteriormente se a lei de Cumbia é aplicada em cargas pontuais nós podemos aplicar essa acção assim nos compostos iônicos vocês devem perceber a variação da quantidade de elementos dentro do sólido e também pela sua carga realizada nesses sólidos nos dá também diferentes propriedades físicas portanto você já deve ter percebido que é justamente a parte microscópica da matéria que manda em todo o resto ou seja uma das propriedades físicas e também nas propriedades químicas então quais são as propriedades periódicas que nós vamos analisar raio iônico que aumenta e diminui na verdade ela tem uma tendência em forma de U no lado os metais alcalinos acalintelaterrosos aumenta de cima para baixo nos períodos da esquerda para a direita e quando chega no bloco P ela aumenta de baixo para cima porque isso acontece porque os metais vão perdendo elétrons vai diminuindo o seu tamanho enquanto que os não metais tendem a receber esses elétrons perdidos e acabam por expandir o seu raio iônico a energia de ionização e a afinidade eletrônica ou seja a energia de ionização é a energia necessária para você remover o elétron no estado gasoso a afinidade eletrônica vai dar a energia necessária para você que o elemento libera no estado gasoso ou adicionar um elétron na sua camada de valência a energia de ionização afinal de elétronica cresce de baixo para cima nas famílias na esquerda para a direita nos períodos então relembre lá nossas aulas de propriedades periódicas vocês vão entender melhor o que nós estamos tratando aqui de ponto e quando nós temos um composto iônico é preciso entender o seguinte para que o íon seja formado é preciso que ou ele perca ou ele ganhe elétrons dentro da sua camada de valência então saúde então não tranquilo só fecha o microfone tá então se nós temos um metal é se nós temos um metal para que ele forme um cátion ele vai perder elétrons então nós temos aqui uma perda de elétrons então o raro iônico desse cátion vai ser menor do que seu elemento original recíproco a recíproca é verdadeira se eu tenho um não metal representado do eletro J ele vai receber elétrons desse metal que se oxidou e aí ele vai ser um ânion portanto se ele se obedece na sua camada de valência ele vai se expandir e aí no final nós vamos ter que a junção de cátions e ânion vai ser o seguinte o metal ele vai sofrer uma reação que é chamada de oxidação quer dizer é uma perda de elétrons perda de elétrons e aqui nos não metais nós temos uma redução quer dizer ganho de elétrons então necessariamente em toda a química vocês vão ver isso sempre alguém vai perder elétrons sempre alguém vai receber esses elétrons portanto não existe reação química se nenhuma das partes perder energia que seja calor seja corrente elétrica seja potencial eletroquímico seja potencial químico então alguém vai perder e alguém vai ganhar portanto tenham em semente e é assim que são formados compostos e elétrons até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostaram de perguntar por favor fiquem à vontade podemos continuar podemos continuar continuando finalmente vamos falar sobre as ligações metálicas então por mais incrível que pareça uma ligação metálica é um tipo de ligação covalente mas o que significa dizer que seja um tipo de ligação covalente porque se nós percebermos que entre um metal puro não há simplesmente nenhuma diferença de negatividade diferentemente por exemplo do carbono do oxigênio ou do cloro para o sódio a gente vai perceber que entre os elementos que estão dentro de um metal puro não há diferença de negatividade não há tendência de perder elétrons ou de receber elétrons portanto todos os átomos da ligação de um metal compartilham todos os elétrons entre si então isso explica porque os metais são altamente condutores porque todos os elétrons estão disponíveis sem quaisquer custos energéticos e portanto o tanto de elétrons de um ponto a outro causado por uma diferença de potencial chamando-se de corrente elétrica vai ocorrer dentro desses metais portanto se eu aplico um potencial positivo de um lado negativo de um outro então eu crio uma diferença de potencial e os elétrons que estão de um ponto a outro vão se movimentar então esse movimentar de elétrons dentro de um condutor numa diferença de potencial nós chamamos de corrente elétrica porque adivinhem tem elétrons sendo passados dentro desse condutor agora como é que a ligação metálica de fato se caracteriza ela se caracteriza pela sobreposição dos orbitais atômicos desses metais e aí nós temos o que nós chamamos de teoria de bandas porque quando nós sobrepomos os orbitais que tem os orbitais atômicos que tem os metais vamos somar dois tipos de bandas que é uma banda de condução e uma banda de valência então o que se fez a banda de valência vai ser a banda que vai formar a ligação química propriamente dita é de condução é que temos elétrons ali colocados então vamos aqui pensar por exemplo no sódio então nós temos aqui o sódio então entre dois átomos de sódio a gente sabe que o sódio termina a solicita eletrônica quem fazer aqui a sua distribuição eletrônica com esse 2 2S2 2P6 3S1 então esse um elétron no subnível S que vai apresentar com este peixinho aqui N igual a 1 agora vamos colocar mais um sódio nos dois anteriores então nós temos dois elétrons disponíveis agora vamos colocar mais um sódio nos outros sódios que estão soltos os três elétrons e vamos fazendo isso de uma forma indeterminada de uma forma infinita é o que vai acontecer é que os orbitais que vão estar dentro do metal os orbitais atômicos do metal vão se sobrepor de tal maneira os elétrons também vão se sobrepor nos orbitais atômicos do metal e é por isso que nós chamamos de teoria das bandas porque forma uma banda que tem uma quantidade de elétrons em ponto que nós chamamos também de uma região que tem que é altamente ocupada por elétrons e aqui nós temos orbitais vazios nós chamamos de região de elétrons desocupada então a corrente elétrica vai fluir nesse sentido da banda de condução para a banda de valência ou seja para a banda cheia para a banda vazia e aí quando a gente observa o diagrama de teoria das bandas por exemplo para o lítio a gente vai percebendo que existem os elétrons que estão preenchidos no local e os outros elétrons que não estão preenchidos então lembrando o lítio tem número atômico igual a 3 1s2 2s1 lembre-se que nós temos cima do nível então nós temos orbitais p vazios então o que vai acontecer é que os elétrons preenchidos nas camadas mais internas é que são a camada de valência enquanto que as camadas mais externas que estão vazias são as de condução e aí quando a gente vai juntando vários e vários e vários elétrons metálicos nós temos a sobreposição desses orbitais desses subníveis é por isso que nós temos a condução eletrônica tão intensa nos metais então é interessante mostrar também que dentro da trilha das bandas nós temos os dois extremos então se a gente sabe que metais são altamente condutores porque os orbitais se sobrepõem entre si e não há qualquer barreira entre os elétrons pularem para um ponto ou ao outro então o que é um isolante nada mais é do que os orbitais de valência de condução estarem tão distantes entre si que praticamente os elétrons não conseguem saltar de um nível para outro de um nível para outro melhor dizendo e aí nós temos aqui uma diferença de energia nós chamamos de energia de gap ou seja a energia de energia de vão da diferença energética entre um ponto e outro então nós já sabemos que a virtude está no meio então como é que nós podemos fazer uma substância que possa ter uma certa condutividade iônica ou perdão condutividade elétrica sem necessariamente ser um isolante é justamente os semicondutores que nós estamos sofrendo mundo afora porque normalmente os semicondutores são a base de sílica e está raiando o mundo está aumentando a vassal avala oxente bom vocês entenderam está aumentando bastante o preço dos eletrônicos principalmente por conta da escassez dos semicondutores e boa parte dos condutores de eletrônica digital são feitos com silício normalmente é feito com óxido de silício ou até mesmo outras substâncias um pouco menos ortodoxas como é o caso do do telureto do telureto de silício ou seja com uma liga metálica tendo telureto de silício também você consegue ter esse tipo de semicondutor então veja que todas as ligações químicas que nós estamos analisando até o momento todas elas são baseadas justamente nas suas propriedades atômicas então estudem bem a parte de propriedades moleculares de propriedades periódicas e também sobre a parte de estrutura atômica vocês vão entender bem esse assunto tá até aqui dúvidas perguntas questionamentos o instrumento é aqui se vocês querem falar alguma coisa por favor fique à vontade tudo bem vamos continuar se vocês tiverem alguma coisa vocês podem interromper a qualquer momento então nós descrevemos os tipos de ligações químicas que existem mas ainda não falamos como caracterizar essas ligações químicas então nós temos dentro dessa situação nós temos ligações que podem ser polares ou apolares normalmente isso acontece ligações com valência e como nós já observamos quem vai digitar o tipo de ligação química é a eletronegatividade portanto nós podemos relacionar a variação da eletronegatividade entre os elementos para supor qual é o tipo de ligação química ou a natureza da ligação química envolvida e aí normalmente utiliza a escala de Paulo que é normalmente a escala de eletronegatividade que nós costumamos utilizar e aí a diferença ou seja um menos o outro vai ser a seguinte aqui a gente calcula a variação de eletronegatividade basta que a gente pegue a eletronegatividade individual de cada composto ou de cada elemento dentro da molécula e a gente vai fazer a notização de um parâmetro então o parâmetro é esse delta E então se delta E for menor do que 0,4 nós temos a ligação puramente covalente se a variação de eletronegatividade for maior do que 1,8 nós temos a ligação puramente iônica e se a variação de eletronegatividade tiver entre 0,4 e 1,8 então nós temos a ligação covalente polar ou seja se nós temos a ligação puramente covalente também ela será apolar vamos para os exemplos então nós temos metano água e cloreto de sódio então vamos calcular delta E para o metano então nós temos o carbono está aqui a negatividade de Paulo está aqui a escala de elétron negatividade dos não metais então nós temos está aqui o carbono 2,55 menos hidrogênio 2,20 basta que você pegue um par de ligação eu vou pegando carbono e hidrogênio então isso vai ser igual a quanto? 5,5,1,2,3 0,35 eletrovolt que é a unidade que é utilizada para eletro-negatividade então para o nosso parâmetro isso aqui é menor do que 0,4 então é covalente apolar vamos agora analisar a diferença de eletro-negatividade da água então vamos pegar somente um par de ligação então oxigênio 3,16 menos hidrogênio 2,20 então nós temos 6,11 por 2 dá 9 0,96 não é isso? 6,9,2,11 como 3 está então 0,96 está entre 0,4 e 1,8 portanto é uma ligação covalente polar faltou aqui a eletro-negatividade do nitrogênio rapidinho aqui eu vou pegar para vocês sombidutil sódio 0,93 então vamos aqui para o cloro de sódio então cloro cadê ele? aqui 3,16 menos a eletro-negatividade do sódio 0,93 6 menos 3 dá 3 11 por 9 dá 2 2,23 elétron volt maior que 1,8 então nós temos a ligação química então vocês puderem perceber vocês puderem perceber que nós temos nós temos diferentes nós temos diferentes naturezas e ligações químicas causadas pelas diferenças de eletro-negatividades mas também nós podemos resumir tudo isso eu não preciso sair calculando adoidadamente essas diferenças de eletro-negatividade basta que eu utilize um triângulo nós chamamos de triângulo de van Arkel-Kettler tá então o que representa isso? uma representação prática que resume as ligações químicas ou seja você vai ter um conjunto de compostos obviamente não vai ser todos os compostos que vão estar representados nesse triângulo em que você consegue representar todos eles dentro desse triângulo então no meio desse triângulo terão compostos com propriedades que tenderão a cada um dos vértices desse triângulo então em cada vértice você terá poligação iônica poligação poloalente poligação metálica ou seja para cada vértice você vai ter um elemento que vai representar o extremo do tipo de ligação por exemplo vamos aqui para alguns compostos alguns compostos aqui então nós temos aqui um triângulo de Kettler para compostos contendo lítio flúor e floreto de césio para o caboclo o Kettler que desenhou essa estrutura nós temos o lítio como o extremo de ligação metálica o floreto de césio seria o extremo de ligação iônica e o gás flúor seria o extremo de ligação poloalente portanto qualquer elemento ou composto químico que estiver entre esses três extremos terá alguma propriedade química semelhante por exemplo nós temos a prata que está um pouco afastada do lítio então apesar de ser o metal tem um caráter metálico um pouco menor do que se fosse o lítio nós temos também por exemplo telúrio telúrio que ele é um metal que é da família do oxigênio né aqui é o telúrio ele tem características de metais mas tem características de não metais por conta das suas propriedades eletrônicas e a partir daí depois do telúrio nós temos o enxofre que ele é praticamente um composto molecular que pouco ou nada tem a ver com o lítio se a gente olhar para o lado dos sais que seria do lado direito aqui do triângulo nós temos aqui por exemplo o bismutato de sódio é um composto com alto caráter covalente aliás perdão um composto que tem um alto caráter de ligação metálica mas não é exatamente metal como o lítio e assim a gente faz essa análise para os outros compostos nós chegamos aqui por exemplo no azoteto de sódio e tem um caráter metálico bem mais fraco do que o bismutato de sódio e consequentemente mais distante das propriedades metálicas do lítio e também nós temos para a parte de baixo nós temos alguns compostos que oscilam na polaridade entre covalente e ônico nós temos o floreto de cloro nós temos o teta cloreto de carbono nós temos o floreto de berílio e assim por diante então vocês percebem que existem propriedades que podem ser previstas a partir do triângulo de van Ketler que a gente considera os extremos desse triângulo nós temos aqui triângulos que são mais elaborados então a gente consegue também prever propriedades desses compostos então aqui nós temos o floreto de césio como extremo de ônico o gás flúor como extremo de covalente e o césio como sendo extremo de metálico também portanto qualquer composto que estiver mais distante ou mais próximo desses vértices é que terá um certo comportamento pode ser ou pode ser o composto mais extremamente covalente de ônico metálico ou poderá ter propriedades intermediárias como vocês podem perceber aqui então isso é uma coisa extremamente importante do ponto de vista químico porque imagine que vocês trabalhem em um laboratório sintético vocês vão ter um belo mapa químico assim a depender das propriedades do produto que você queira você pode também perceber também as propriedades microscópicas obviamente que isso é experimentar isso não é calculado não é uma equação que você desenha isso são valores empíricos então você pode fazer um determinado composto que possa ter um certo direcionamento a partir das propriedades microscópicas que você possui então o triângulo de Van Ketler é muito útil nesse sentido então mais uma vez o triângulo de Van Ketler tem nos extremos ou nos vértices do triângulo você tem os compostos iônicos metálicos e covalentes e entre esses extremos nós temos compostos intermediários que vão ser mais ou menos próximos desses compostos covalentes metálicos ou iônicos certo? até aqui dúvidas perguntas questionamentos não precisa você me perguntar fique à vontade professor quando você foi fazer a subtração da eletronegatividade para descobrir a polaridade qual que você usava para saber qual vinha antes e depois não importa não importa porque se você olhar a equação que calcula de fato a variação de eletronegatividade ela é modular então qualquer velocidade negativa positiva você não considera o valor positivo porque nesse caso a diferença de eletronegatividade ela sempre será positiva então não se preocupe com a posição que vai sair o sinal se é positivo ou negativo sempre considere positivo certo? bom entendi obrigado nada mais alguma coisa que você gostaria de perguntar meus jovens? muito bem então é então é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje e na aula que vem nós já vamos nos preparar para a segunda AP então na aula que vem na quinta-feira tragam suas dúvidas tragam suas lamentações nós vamos chorar juntos na quinta-feira tá bom? então meus jovens muito obrigado pela atenção de vocês eu vou aqui interrompendo a gravação a gravação Obrigado.